Foda uma mina japonesa na sala Assistindo Naruto e eu socando na tchaca Cabelo rosa e gosta por ela é perfeita Mas eu só falo isso pra comer sua bolsa Ela gritando lá no quarto os vizinhos até acordou De vizinhança do barulho os moleque é perigoso Foda uma mina japonesa na sala Ela assistindo Naruto e eu socando na tchaca Cabelo rosa e gosta por ela é perfeita Mas eu só falo isso pra comer sua bolsa Ela gritando lá no quarto os vizinhos até acordou De vizinhança do barulho os moleque é perigoso De vizinhança do barulho os moleque é perigoso Foda uma mina japonesa na sala Assistindo Naruto e eu socando na tchaca Cabelo rosa e gosta por ela é perigoso Mas eu só faço isso pra comer O cabelo dela é rosa e parece agudentoso Mas o que eu como dela é só depois da meia-não Mano, eu faço o plug sheet, mas eu só vejo fritazinho Eles falam mal de mim, querem ser igual a mim Eu faço o plug sheet, mas eu só vejo fritazinho Eu faço o plug sheet, mas eu faço o plug sheet, mas eu só vejo fritazinho